O segundo passo, já até falaram aqui, o Joka até chutou a parada. O segundo passo é produzir conteúdo. Cara, Marcos, você está falando, a gente ia falar aqui sobre como conseguir clientes infinitos e você vem me falar que eu tenho que começar na Tattoo, mas eu já comecei. Cara, é o primeiro passo para você conseguir um número infinito de clientes é começar nessa parada. Se você já começou, você já concluiu o primeiro passo. Agora, o segundo passo é produzir conteúdo. O que seria produzir conteúdo, Marcos? Você vai me perguntar. Produzir conteúdo é tirar fotos, fazer vídeos, fazer conteúdo realmente para poder entregar conteúdo para as pessoas que te acompanham. Se você me acompanha aqui no Instagram, se você é uma pessoa que é assíduo aqui no meu Instagram, você vê que diariamente, é diariamente, todos os dias, eu publico um conteúdo. Que seja esse conteúdo no Stories, que seja esse conteúdo no meu Feed, ou no IGTV, ou no Reels. Eu, todos os dias, estou publicando um conteúdo novo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, a gente está falando especificamente aqui hoje do Instagram. Então, se você entrar no meu Instagram todos os dias, você vai ver que tem um conteúdo lá. Se você não ver um conteúdo novo no Feed, que é muito difícil, porque eu publico também conteúdos novos todos os dias, você vai ver um conteúdo novo no Stories, ou no IGTV, ou até mesmo aí no Reels, que é uma nova aí, vertente do Instagram também. Então, o segundo passo é extremamente importante. A galera, às vezes, fala para mim, me manda aí no direct, fala, cara, como que eu consigo ir atingir um número maior de clientes? Eu não estou conseguindo captar novos clientes, eu não estou conseguindo. E aí, eu vou entrar, eu vou fazer uma análise do perfil da pessoa, eu vou fazer uma análise do Instagram dessa pessoa para ver o que essa pessoa anda publicando, né? Que ela não está conseguindo para ver o nível técnico do trabalho dela, porque isso é uma coisa que conta muito, né? Se o seu trabalho está legal ou se ele não está legal. E aí, eu vejo no Instagram da pessoa que a última publicação dela foi feita há duas semanas atrás. Aí, eu falo, pô, cara, vamos pensar aqui de forma lógica. Se você entra num supermercado e tem uma prateleira que está vazia, não tem nada na prateleira do supermercado, você vai comprar o quê? Você não vai querer comprar nada, você não vai sentir vontade de comprar nada. E é a sensação que eu tenho quando eu entro no Instagram de uma pessoa que ele fez uma publicação há duas semanas atrás. É a mesma sensação de chegar na padaria, acho que essa analogia seria melhor. A mesma sensação de chegar na padaria e o pão mais fresco que tiver lá foi feito há duas semanas atrás. Você não vai ter tesão em querer comprar aquela parada. Então, o seu conteúdo tem que ser feito diariamente, por mais que você reposte um conteúdo antigo ou que você faça uma releitura desse conteúdo que você fez. Por exemplo, se você fez um vídeo de uma tatuagem de um cliente, transforma esse vídeo em um conteúdo por Reels ou um conteúdo por Stories ou até mesmo um conteúdo por Feed de uma forma diferente e republike ele, porque você vai estar sempre refazendo o conteúdo de forma diferente. É igual quando você entra, literalmente, quando você entra na padaria, eles fizeram um pão fresquinho. Aí você tem a opção do pão fresquinho e aquele pão que foi do dia anterior, eles vão fazer torrada com ele. Eles não vão desperdiçar. Então, você não tem que desperdiçar o seu conteúdo. Você vai pegar o seu conteúdo que você criou um dia anterior ou na semana anterior e vai retransformá-lo. Você vai fazer ele virar um conteúdo novo. 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 Obrigado.